Eu diria para as amigas que só se apaixonam por um homem que é cocô. As minhas amiguinhas, uma gama rapidinho no bofo, é por isso que sofre, é por isso que sofre. Porque homem é pra quê, Tati? Homem é pra sentar, vocês querem amar? Aí, não dá problema, né?